Lá onde tá saindo a empilhadeira, lá no fundo, lá ó, vai lá dentro Lá onde tá saindo a empilhadeira, lá no fundo, 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 lá no Então moçada, essa aí é que eu meio escondido aqui, descarga da pluma de algodão, como descarrega No meu caminhão, mesma forma, com as empilhadeiras, os fardos de algodão Graças a Deus, descarregamos ontem, vamos finalizando ali o contrato Então né moço, o rapaz ali parece que é dono da pista, não pode puxar um pouco mais para eu poder passar? Aí tamo aí, saindo da baixada sofrida, é vamos seguir ali por oito uvas Pelo momento até agora parece que não tem carga Por a bucha Vamos seguir até ali na base de boituva e aguardar para ver O que que vai pintar ali né Fazer o que? Faz parte né Faz parte né Faz parte de água Pan Budd Thiago Leslie Pegada 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 Ape Pegada 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 L quarant Pegada Se inscreva no canal. Pois é, ontem fui terminando de descarregar, olha lá, 10 horas da noite, eu consegui descarregar. E aí, tinha que dormir por aqui mesmo. Você não viu? 10 horas da noite, não tem onde dormir aí pra cima. No pátio lá em cima da serra, não vai achar vaga. Não tem que ser por aqui mesmo. É, cura a bucha. Vai fazer o que, né? Faz parte da profissão. Bora, Budel. Você vai entrar do lado aí, tipo, sentou, tá bom, né? Não tem que ser por aqui. Não tem que ser por aqui. Se inscreva no canal. Se fizer isso, você fica atrás dos caras, sabe, mosquianos. Tem um povo que, tipo assim, dirige só pra eles, tá no baum pra eles. O resto que se lasca. Tenebroso. É, mas ainda tô cansado, não dormi nada, viu. Não dormi nada, infelizmente, tô quebrado. É pura bucha. Postei ele pra dormir, o cidadão foi mexer na caixa de cozinha dele, nunca vi isso. Ligar a luz da caixa de cozinha na ré. Aí fica a luz de ré e sirene de ré ligado enquanto o cara tá cozinhando. Você tá doido, velho, tô falando que eu morro e não vejo tudo. Muita burrice no ser humano, tá maluco. Toda coisa, cara, você é doido. Eita, mas esse suporte tá dando nojo, viu, você tá louco. Mais uma vez, vamos aí, filmar a subida aí da... Da imigrantes. Da imigrantes. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá chico, Curizaram? Vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque ele está ficando já muito longo. Beleza? Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Beleza? Que por aqui nós vai passando raiva com esse povo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti